Olá, vamos agora exportar o seu slide como vídeo, tá? Porque como nós vimos já, quando você salva um arquivo aqui, opa, no arquivo salvar como? Nós vimos os formatos, né, que você vai gravar, ok? O pptx é o arquivo, digamos assim, o projeto, digamos assim, e você vai exportar depois o ppsx, que é a apresentação de slides, onde ele não vai abrir, por exemplo, o projeto, vai diretamente abrir a apresentação. Porém, você pode exportar esse vídeo, aqui eu ia exportar como, você pode exportar ele como um vídeo, realmente. Você pode exportar um documento pdf, ou xpdf, ou xps, perdão, ou realmente criar um vídeo. Então aqui, eu vou criar um vídeo dessa apresentação. Qualidade da apresentação, eu posso escolher o formato, se eu quero a maior qualidade, 1828x1080, praticamente um Full HD, ou um HD, arquivo de média qualidade, ou arquivo pequeno, de baixa qualidade, 812x480. Vou criar isso aqui para você ver, tá? Segundo os gastos em cada slide, você vai programar, eu quero que fique 6, 7 segundos em cada slide, se tem bastante tempo, você vai ter que programar aqui, não tem jeito, porque agora não vai depender de você clicar, ele vai rodar como um vídeo, tá? Aqui nas narrações, você pode, por exemplo, gravar tempos e narrações, se você quiser. Tempo de slide, animação, narrações, tinta, apontador, laser. Então tu pode, por exemplo, iniciar uma gravação, pode ver que ele está gravando. E aqui tu define, por exemplo, o tempo que vai ficar em cada slide, ó. Eu troquei, quero que fique, por exemplo, esse tempo aqui, daí eu troco. Aqui eu quero mais rapidinho, troco. Aqui, por exemplo, eu quero que ele fique maior tempo, então eu vou deixar maior tempo. Agora eu troco. Aí tem o vídeo que está rodando, troquei, poderia deixar eu rodar o vídeo. Quero isso aqui, troco. Quero isso aqui, troco, 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 fim. Então o que ele fez? Eu narrei o tempo aqui, ó. Eu acabei dizendo, eu perdi o tempo que eu queria. Então agora, ó, gastos em cada slide, média de 9 segundos. Esse é o tempo que eu coloquei antes, né? Ok? Então se eu não quero isso aqui, não usar narrações de tempos gravados. Então se eu não usar, eu vou definir o tempo que eu quero. Quero que fique 6 segundos em cada slide. Você entendeu aqui, né? Você manda gravar, ó. Gravar. Então você determina o tempo que vai ficar em cada slide ali, conforme eu fiz. Depois disso aqui, você manda criar vídeo. Ele vai gerar um vídeo MP4 ou WMV, que é o Windows Media Video. Ou o Windows Media Video roda em qualquer computador, tá? Com exceção do Apple, né? Do sistema iOS. Já o som MP4, ele roda em qualquer plataforma, tá? Então você dá um nome pra ele, Sidney Nenet. Vou pôr um nome aqui. Vou rodar aqui no desktop. E vou mandar salvar. Fecho aqui. Aqui, ó. Sidney Nenet. MMP4. Dois cliques. Aí está. Começou a rodar o vídeo. Tá? Com o tempo que eu deixei determinado. Claro que se eu tivesse música de fundo, ele ia estar tocando a música, né? Ó. Como eu não escolhi uma qualidade boa, pode ver que ele não ficou com uma qualidade muito legal aqui. Ficou deformado. Aqui a gente consegue ver bem, né? Está rodando, ó. Quase. Já estamos em 40 segundos. E chegamos aqui ao final. Então eu digo pra você, assim, ó. De boa. Quase não é usado esse formato aqui. Porque a apresentação de slides é a apresentação de slides, né? A apresentação de slides você vai determinar aqui, ó. Quando você for fazer a apresentação, você determina o tempo que você quer, né? Olá. Vamos iniciando aqui. Mais um. Ok? Então por isso. Deixa eu exibir aqui no slide primeiro. Ó. Porque você determina o tempo que você quer. Aí você passa. Ok? Isso aí, então. Dessa forma você consegue exportar um vídeo, ao invés de exportar, então, os slides propriamente ditos. Ok? Isso aí, então. Pratique. Vejo você no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau.